Um caso que chamou a atenção no município de Medicilândia, sudoeste do Pará. Um homem que não teve a identidade revelada foi preso em flagrante por agredir o próprio pai, um idoso de 60 anos. A polícia recebeu o chamado de urgência e rapidamente chegou ao local. O suspeito ainda estava na propriedade. Ele foi detido e autuado por lesão corporal. Ao realizar uma busca na residência, os policiais encontraram uma ripa de madeira, a mesma que teria sido utilizada pelo filho para agredir o pai. O objeto foi apreendido como evidência do crime. O agressor foi conduzido à delegacia da cidade para os procedimentos legais cabíveis. O estado de saúde do idoso não foi divulgado. Segundo o artigo 157 do Código Penal Brasileiro, a pena para o crime de lesão corporal é de 5 a 15 anos de prisão, além de pagamento de multa. Caso a violência resulte em morte, a pena aumenta para até 30 anos de prisão.